É o Elíptido de Mandela , ? ? ? 8 dia, 8 dia, 8 dia, 8 dia que é volante, quer casar, prostituto, velga, bundo, safado não vale, é nada, é desses que eu gosto, é desses que eu gosto, daqueles que vem, droga, 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 droga-disteis Vem no Vuk, Vuk, treba, treba, forte, forte Ela senta e não para nem quando o ator escora Vem no Vuk, Vuk, vem no Vuk, Vuk, ela senta e não para nem quando o ator escora Não importa a hora do dia, é nele que eu vou sentar Me come todo dia até falar que quer casar Vem comi todo dia, vem comi todo dia Vem comi todo dia até falar que quer casar Vem comi todo dia, vem comi todo dia Vem comi todo dia até falar que quer casar Prostituto, vega, adulto, safado, não velho, é desses que eu gosto, é desses que eu gosto Muita putaria Vem no Vuk, Vuk, treba, treba, forte, forte, forte Ela senta e não para nem quando o ator escora Ela senta e não para nem quando o ator escora